Vamos falar agora de um assunto que vem chamando a atenção em Tuiutábia, o abandono de animais. Apesar de não haver uma estatística exata, é crescente a quantidade de cães e gatos encontrados abandonados pelas ruas da cidade. Vamos falar agora ao vivo com a repórter Tiara Castilho, que traz mais informações. Tiara, bom dia. É bom lembrar que abandono de animal é crime, não é isso? É crime sim. Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos que nos acompanham. E trata-se de um crime ambiental. Além do abandono, práticas como maus tratos, espancamento, envenenamento, deixar de dar alimento, manter o animal preso em corrente, em local sujo ou pequeno demais, também são crimes ambientais. O Centro de Controle de Zoonoses é o responsável por recolher esses animais. Eu vou conversar agora com o coordenador do centro aqui de Tuiutaba, Antônio Carlos. Antônio Carlos, o Centro de Controle de Zoonoses recolhe todo e qualquer tipo de animal? Bom dia. Bom dia. Hoje o Centro de Controle de Zoonoses, então a gente tem as ações que são apontadas para a gente estar fazendo e fica dentro da obrigação do Centro de Zoonoses hoje estar recebendo exclusivamente animais que apresentam sintomas de raiva para que seja observado e o animal com sintomas de leishmania para colimento de materiais, para ser feito o exame e, se constatado, outros procedimentos a ser tomados. Que sintomas são esses para que a população possa entender melhor? Bom, a raiva, o animal se apresenta um sintoma tipo engasgado, um latido longo, rouco e as pernas, as partes traseiras, posterior, abertas, o rabo entre meias pernas e as mãos também abertas, que é onde ele perde o equilíbrio. E tem toda uma parte furiosa que o animal apresenta. Então, são todos os sintomas nervosos. E o animal com leishmaniose, ele tem as suas unhas característicamente avançadas, crescidas, porque ele não consegue perfurar buraco e tal. E também outros sintomas, né? Oculares, são sintomas de pele, né? Cultânea e que são também características, né? Com feridas e tal da leishmania. Tá certo. Hoje, qual a realidade do Centro de Controle de Zoonose aqui de Itutaba? É capaz de atender toda a demanda? Bom, a gente, Itutaba, hoje atende a zoonose a nível regional. Ela atende todos os municípios vizinhos com esses dois tipos, né? Dois sintomas de doenças desses animais. Agora, os animais com outras doenças não é de obrigação da zoonose. A gente faz sempre um alerta à população que tem frequentemente deixado animais na porta da zoonose, principalmente filhotes, que as pessoas precisam assumir a responsabilidade com o seu animal de estimação. As cadelas devem ser castradas, isso em clínica veterinária, os machos também. E também assuma a responsabilidade com os filhotes, ou que se não pode castrar, mas no mínimo o anticoncepcional que tem nas clínicas veterinárias. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui. E qualquer pessoa que testemunhar o abandono de algum animal pode fazer a denúncia na delegacia mais próxima. Tchau.